Ô doutor, nós vamos tratar hoje, né, sobre a crise na fronteira dos Estados Unidos, um recorde histórico, inclusive, de 300 mil imigrantes em dezembro. Por que dessa crise, doutor? O que foi constatado, né, nesta crise aí na fronteira dos Estados Unidos? É, existem algumas teorias, ontem, inclusive, eu vi uma delas, né, mas vamos pelo mais leve. As pessoas estão criando uma expectativa em cima da tal marcha da pobreza, né, ou seja, a evasão da pobreza. As pessoas saindo dos países pobres, teoricamente pobres, e tentando entrar nos Estados Unidos, como se aqueles fossem ter condições melhores de vida e estrutura melhor para a vida deles. Não é bem assim que as coisas funcionam. A gente vê ali muitas pessoas envolvidas nessas tais marchas, e essas pessoas envolvidas, elas agem de uma forma muito parecida com o MST aí no Brasil, né. Então, a gente tem ali os líderes, esses líderes não têm absolutamente nada a ver com pobreza, e esses líderes acabam conduzindo essas pessoas e, obviamente, ganhando com essa situação. Mas nós temos aí uma outra vertente, que já vem acendendo essa luz há um certo tempo. Porque, se nós olharmos, nós percebemos aí que os países hoje, que têm aí um certo poder bélico no mundo, eles vêm tentando trocar esse comando internacional, né, essa liderança internacional. E quando você percebe que alguns países estão tomando algumas medidas de provocação, você percebe que outros países estão tomando medidas de precaução, né. E se você for olhar essa segunda teoria, onde eles dizem que os Estados Unidos estão se preparando, sim, para um conflito, você volta na época da Segunda Guerra Mundial, onde a gente começa a ver que houve uma migração muito grande de pessoas, houve uma não só nos Estados Unidos, houve uma entrada de pessoas irregulares em alguns países, e essas pessoas foram utilizadas não só na produção de artigos bélicos, com baixo custo, porque essas pessoas nem documentadas são, mas elas são utilizadas ali, são utilizadas na reconstrução de outros pontos que são destruídos, e principalmente são utilizadas no fronte de batalha. Se vocês forem olhar lá atrás, existe uma regra nos Estados Unidos, onde, não só nos Estados Unidos, em outros países também, né, onde, se a pessoa fosse lutar por um período de seis meses a dois anos, dependendo do deployment, ela poderia ser perdoada pela imigração ilegal, e ganharia um green card para ela e para a família dela. Então, a gente começa a enxergar algumas teorias conspiratórias que começam a se encaixar em alguns pontos, e fazem mais sentido do que muitas vezes você simplesmente acreditar que o governo está deixando as portas abertas voluntariamente, porque a economia está de vento em pouco. Ô, doutor, agora, certamente, esses migrantes, né, acabam levantando um alerta para o governo. Quais as preocupações e também as necessidades de resolver esse problema o mais rápido possível, né, como o senhor enxerga soluções para esse problema enfrentado aí nos Estados Unidos? Bom, vamos dividir a sua pergunta, então, aqui, pela primeira pergunta que você fez, né, como o governo tem feito, o que o governo tem feito para impedir esse tipo de situação? Governo federal, nada. A gente não enxerga absolutamente nada. Nós vemos aí o governo, principalmente o do Texas, que costuma ser mais agressivo nisso, criando regulamentações, criando barreiras, criando artifícios para impedir que essas pessoas entrem indocumentadamente. nós vemos, nós víamos, principalmente no passado, hoje já nem tanto, alguns governos estaduais de estados com polarização mais democrata, mais de esquerda, hoje reclamando bastante, decretando estado de calamidade, estado de necessidade, estado de emergência, estado de qualquer coisa que eles queiram criar, mas, na verdade, eles não estão fazendo absolutamente nada para controlar realmente a entrada dessas pessoas e cessar os supostos benefícios que eles concedem para essas pessoas porque esses benefícios, entre aspas, são pagos com dinheiro público, dinheiro de pessoas que legalmente trabalharam, pagaram impostos e sustentaram a economia. e você ficar sustentando famílias que, muitas vezes, chegam aqui com seis, sete, oito pessoas, são oito bocas para sustentar, são oito camas para dormir, são telhados que precisam cobrir a cabeça dessas pessoas, saúde, principalmente, Então, a gente tem aí uma série de outros impactos que, infelizmente, a gente não vê muitos governantes tomando qualquer tipo de iniciativa no sentido de barrar isso. Ou nós estamos, realmente, num sentido intencional de deixar essas pessoas entrarem, ou nós estamos beirando uma grande catástrofe, principalmente na questão do emprego dentro dos Estados Unidos. Conosco, o nosso comentarista, Eduardo Borgo, também tem questionamento ao senhor, doutor Daniel Toledo, por gentileza, Borgo. Bom dia, doutor Daniel. Prazer em falar contigo. Prazer, Daniel. Doutora, de onde que vêm esses migrantes? De quais países? Quais nações? Porque algumas pessoas são contra o capitalismo, imperialismo norte-americano, aquela falácia toda, só que essas pessoas não vão para a China, não vão para Cuba, não vão para a Venezuela, Nicarágua, Elas querem ir para os Estados Unidos. Quem são essas pessoas que querem entrar nos Estados Unidos? Hipócritas, na verdade, né, Borgo? Porque é o seguinte, essas pessoas, elas acham muito bacana o socialismo, mas elas querem o dinheiro do capitalismo. Então, elas querem ganhar um salário mais alto. Ué, mas isso fica. Então, no socialismo, se você quer dividir tudo com todo mundo, não precisa pensar dessa forma e fica limpo, né? Mas o que que isso acontece? Olha que pergunta curiosa que você fez. Agora, semana retrasada, saiu uma pesquisa dizendo que 32% dessas pessoas que estão entrando, eu vou falar 32% porque eu quero excluir um dos países e eu vou, 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 intencionalmente, depois eu explico o porquê. Mas, 32% dessas pessoas estão vindo Índia, China, Paquistão. 32% dos que estão hoje lá, não dos que já entraram, mas que hoje estão na, desses 300 mil do mês passado, 32% são China, Índia e Paquistão, tá? E aí você me pergunta, poxa, mas por que que essas pessoas estão saindo desses países e por que que esses países permitem que essas pessoas saiam, né? E aí a gente vai entrar nos outros países que agora você começa a entender. É muito interessante essas pessoas saírem dos outros países, porque imagina que você tem um funcionário dentro da sua empresa, esse funcionário, ele não produz nada, ele gera, ele toma um cafezinho, ele recebe o salário, mas é um salário baixo, ele é vagabundo, ele não trabalha, ele não quer saber de nada, tá? Esse funcionário pra sua empresa é um peso, mas se você mandá-lo embora, você vai ter uma série de contas pra pagar, talvez até uma ação trabalhista, né? Então o que que é mais vantajoso pra você? Deixa ele ir embora. Na hora que ele vai embora, você se livra do problema. Esse é um ponto um pra pra questão. Mas temos o ponto dois, imagina se você é presidente de um país, você se livra do seu peso morto que não agrega no país e além de você se livrar do peso morto, esse seu peso morto vai trabalhar num outro país e vai fazer o que com o dinheiro que ele ganhou lá naquele outro país? Porque ele está ilegal, ele não quer investir lá, ele quer mandar o dinheiro de volta pra sustentar a família dele e pra investir ali pra construir um mercadinho, alguma coisa pra ele poder sair de lá em 5, 6 anos. Então o que que esse cara faz? Ele sai, manda dólar pro país dele, tira a família dele da necessidade do governo, o governo se livra daquele problema e ainda ganha o investimento em dólar dentro do país dele. Essa é a estratégia de muitos países. E detalhe, né, Daniel, que se esse imigrante, se ele passa a ganhar dinheiro a investir no país nos Estados Unidos, por exemplo, ele manda dinheiro pra sua terra de origem. Se ele não consegue se adequar, ele passa a ser um peso morto pro concorrente, no caso, de China, né? Perfeito. Passa o problema pra lá, destrói lá outro país, já que aqui não deu certo, joga pra lá. Não precisa pagar SUS, não precisa pagar Bolsa Família, não precisa pagar nada. Você transferiu o seu problema pra lá. Então, muitas pessoas perguntam, poxa, mas por que que o México faz vistas grossas? Porque essas pessoas, elas não estavam dentro do México, elas atravessaram. Elas chegaram via aeroporto, chegaram via porto, chegaram via fronteira sul do México, eles chegaram no México de alguma forma. Por que que o México não se importa com essas pessoas? Porque ali não é onde eles vão ficar. E na hora que essas pessoas estão andando dentro do México, não tem como essas pessoas carregarem comida pra 40 dias dentro de uma mochila de costas com cinco crianças, dois cachorros, um carro macabra. Não tem. Então, eles têm que ir consumindo no caminho ali. E se você olhar a rota que eles seguem, você vai ver que tem um monte de lojinhas, de mercearias, de barzinhos, de restaurantezinhos, de PF, e por aí vai. Porque eles incentivam a economia por onde eles vão passando, eles vão deixando ali um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e na hora que chegam nos Estados Unidos é onde está aí. O problema está aí agora, vocês se resolvem aí, a gente não tem nada a ver com isso. Doutor Daniel Toledo conosco aqui na programação da Rádio Auro e Verde. Doutor, mais uma vez, muito obrigado.